Música Alguém ajuda por favor, por favor ajuda Doutor, não é possível, isso é tão complicado assim Se você não consegue fazer isso, deixa o que eu faço Você vai embora daqui agora mesmo Já chega, não é possível, deixa ela em paz Olha só, se não faço por você, ela não teria acabado dessa coisa Vai daqui Vou dar um azar pra todo mundo Ou você adota ela, ou eu levo ela embora pra sempre Oh senhor, vai mesmo levar ela embora? Agora eu entendo o motivo dela querer lá tanto Então você tem certeza que eles pediram pra ela de um dia? Se não acredita em mim, então pergunta você mesmo Eu sinto muito a sua falta, vou te esperar o tempo que foi Eu te defendi Sabe como é que chama algo semelhante? Paulo, senta Essa bolsa não é falsa e eu não preciso provar nada Você conhece alguém dos Estados Unidos? Qual é o problema? Eu vou no lugar de ir Olha, é bem possível o paciente acordar nessas circunstâncias e ter uma boa recuperação Mas como foi que ela conseguiu acordar do corpo? E o que? É você? Não, não, não Me desculpa Eu te fiz escudar demais Será que ela se esqueceu da promessa? Eu quero apresentar Boneta no presidente do grupo Chihuahua Meu nome é Jill Oi, como vai? Não vai me apresentar? Eu vou ficar à frente nesse projeto É isso, o lugar? Seus games favoritos na Loading Tudo sobre o universo dos jogos eletrônicos O único canal com eSports na TV aberta Vem para Loading, a casa dos gamers Vem para Loading, a casa dos gamers Vem para Loading, a casa dos gamers O que é isso? Se inscreva no canal e ative o sininho.